Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien X? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Você pode mandar sugestões para ele também, se quiser ver algum Alien que ele tenta fazer. Aqui tem muito Alien, tem Alien que eu não mostrei no primeiro vídeo que tem aqui de novo, tipo Amphabia aqui. Olha que da hora que fica, mano. Aqui ele colocou as duas posições. Cara, tem Alien X, tem muito, nossa, muito doideira. E também a galera está com dúvida, né, Abcino, você parou de gravar Roblox de Ben 10? Galera, eu não parei, aqui está demorando muito para lançar a atualização. Eu devo ter mais ou menos aqui uns 30 servidores de Roblox de Ben 10, né, que é o conteúdo do canal. Só que não atualiza, mano. Tipo, o Project agora, ontem lançou, não seria nem uma atualização, ele fez o combo da Game Pass do Alien. O Resamble, esses tempos atrás, lançou um caranguejo metálico. Isso aí já não ia gravar de qualquer jeito. Mas para quem não sabe, para quem está mandando mensagem no Discord, os caras do Resamble me deram o bã, mano, tá ligado? E é um servidor que também não tem nada a ver também. Os caras começaram a adicionar uns Aliens inventados, um super-herói, um super-home lá, sei lá, que fica pulando que nem doideira. Uma coisa que não tem nada a ver com o Ben 10, eles estão fugindo do conteúdo que é o servidor. Então, eu não vou mais gravar no Resamble, só um aviso para vocês, porque eu tomei ban. E eu também não ia gravar aquele caranguejo, porque eu achei nada a ver também, não tem nada a ver com aquele bicho doido lá. Os últimos sites também não tem nada a ver. Vamos lá. O conteúdo que eu ia trazer para vocês agora é um episódio 2 do primeiro que eu trouxe para vocês, que é mostrando alguns olhos diferentes. O Macinzento não sei se tinha no primeiro, mas o Macinzento tinha. Mas olha o estilo desse aqui, mano. Cara, ficou muito doideira. E para quem não sabe, galera, isso aqui ele está fazendo em programa específico para fazer de 3D, tá ligado? Ele está fazendo Blender, tá vendo aqui? Blender 3D. Ele não fez, não é um bonequinho que ele só tirou foto. Ele está fazendo Blender, mano. É um negócio meio complicado. Aqui, esse símbolo do Macinzento seria legal nas costas se fosse saltado, né? Mas olha que da hora. É isso aqui. Olha o Hatch, mano. Mano, o Hatch ficou igualzinho. Uma coisa que eu tinha, que eu vou mandar a ideia para ele depois fazer, se ele fosse fazer, seria fazer um sistema de luta, tá ligado? Alien contra Alien. Tipo um Hatch versus um NRG. Pegava os dois, tretava e via quem ganhasse, tá ligado? No final, só um negócio mais acima. Não precisa nem ser um pouco muito elaborado. Uma animação de um minutinho só, ia ficar muito doideira. Só que ele falou que é um pouco mais complicado fazer a animação, mano. Mas a textura ele já tem dos aliens, né? Olha a cara do Hatch. Cara de mal. A sobrancelhona. E você pode ver que é todas as versões dos aliens clássicos, galera. Não tem versão reboot. A reboot tem alguns que é legal, tem alguns que é meio bicheira, tá ligado? Mas essas classes aqui é doido de qualquer jeito. Agarra na braça dele aqui, tá vendo? Esse é legal, mano. Aí nós temos uma cacaranha. Olha o jeito que ficou uma cacaranha. Manda a sugestão para ele depois trazer uns ultimate. Vocês também podem colocar nos comentários aí, galera. No evento agora ou no comentário do próprio vídeo. Que depois eu passo para ele, tá ligado? Uma ideia de um alien. Ah, coloca tipo... Vai. A versão ultimate da LenX. Que é aquela versão meio doideira. Que é tudo colorido, tá ligado? Aqui é lá se ele colocasse em Lego ele ia ficar tão legal. Né? Olha o quatro braços aqui, tá vendo? Do macacaranha. E esse aqui de costa. Colocou até os pelinhos aqui, ó. Você pode ver. Aqui no corpo dele, ó. Pai da frente. Lego é mais legal porque é um sistema desenhado, né? É tão complicado assim. Na verdade é para ele fazer esse Blender assim complicado, galera. Eu tentei fazer... A última vez que eu mexi no Blender. Foi quando eu tentei fazer um personagem do VR Chatman. O meu personagem, tá ligado? Quando eu gravava Dragon Ball ainda e fui fazer um Goku no Blender. Aí eu consegui fazer. Mas é complicado. Esse aqui tem PC bom pra caramba pra renderizar esse bagulho rápido. E a iluminação que ele fez aqui é tudo iluminação de render, né? Olha o estilinho aqui, tá vendo? Esse aqui é o feedback. Olha que doideira. O meu feedback ficou legal também, ó. Olha o estilo, a bocôna dele aqui, ó. A cauda dele. Esse aqui é como se fosse uns dreads do feedback, né? Que doideira pra caramba, né? Vamos descer aqui. Estrela... Cara, o NRG ficou muito da hora. Mas olha a estrela por lá. Tá vendo aqui? A cabeça dele não tá flutuando, né? Mas dá pra você entender, né? Esse aqui devia estar sem essa parte do pescoço aqui. Isso aqui voando. Mas tá da hora, mano. Só o desenhinho. Acho que é aquele... Essa bolinha aqui eu tinha falado pra vocês no episódio passado. Que era mais sistema de... Do 0-R8 de corrida, né? Mas eu acho que não é não, mano. É só um círculo mesmo, tá vendo aqui? É só um círculo. A outra parte, ó. A parte do coso dele. Eu pensei que era. Tá vendo? Mano, a NRG ficou muito da hora, mano. Não é pouco da hora, não. É muito da hora. Olha a diferença. Tá vendo aqui atrás a armadura inteirinha dele? Ele aqui na frente, né? Olha a diferença de altura de um pro outro. Cara, eu ia querer ter um bonequinho de Lego assim, tá ligado? Porque o negócio fica muito louco, mano. Olha ele separado já, fora da armadura. Né? Mas olha isso aqui. Quem que não ia querer ter um bonequinho disso aqui? Isso aqui encaixa dentro daquele ali? Até que não ia dar muito certo, não. Porque é muito gigantesco ali. E teria que dobrar os bracinhos. Um mogul pra encaixar. Imagina, abaixa esse bracinho aqui. E encaixa certinho, né? E a NRG ligando a armadura. Olha que louco. Esse eu gostei, mano. Esse que eu acho um dos melhores que tem. É esse aqui, mano. Eu tenho outra animação dele aqui. Eu vou mostrar pra vocês também. Deixa eu voltar aqui. Olha o insectoide, ó. O insectoide eu acho que eu não tinha mostrado, né? Mas olha o que dá hora que ficou o insectoide. Classiqueira. Olha que louco. Ah, é, galera. Toda vez que você passar por aqui, deixa um like aqui pra fortalecer, tá vendo? Eu tô esquecendo de deixar o like aqui, mas eu vou deixar o like em todos que eu vi aqui. Só pra dar um fortalecido no trabalho do cara que tá muito da hora, mano. Eu sempre quando eu trago um conteúdo novo assim pra vocês, galera, que o conteúdo não é meu. É de alguém que fez. Eu deixo os conteúdos na descrição e entre em contato com o cara, tá ligado? Eu falei, ó, tô usando o seu conteúdo, pá. Tá liberado aí? Ele foi que tava liberado. Ele se inscreveu no meu canal ainda. O cara mandou mensagem lá. Já foi, demorou então. Ele só falou que não entende o que eu falo, mano. É que é português, né? O cara é... Acho que é nos Estados Unidos, eu acho. Aqui, tá vendo? Insectoide. Olha o glutão, mano. Que da hora. Ficou o bochechudão, ó. O glutão. Né? Deixa eu ver a outra. Ah, é só posições dele. O símbolo da Matrix dele no braço aqui. Olha que louco. Os dois aqui. Cara, o dentinho. Olha que louco. A maioria dos Legas é desenhado, né? Então fica mais... Ele só modela a sua cara e o corpo. O corpo nem tanto que o corpo é quase igual. É mais o desenho, tá ligado? O aquático. Olha que louco ficou aquático. Aqui, ó. Ficou meio pescoço dão, né? Se for ver. Assim, ficou mais legalzinho dele. Fez até iluminação na cara dele ali. E os dentes, mano. Tem umas versões do aquático. Os caras colocam o dente na cara inteira, né? Esse aqui é mais sutil aqui nessa parte, tá vendo? Ó. Aquático. Gostei. Esse aqui já é mais voltado pra... Pro flash, né? Esse aqui que eu ia falar pra vocês. Olha isso, galera. O NRG dentro da armadura. Olha o tamanho dele, mano. Olha que louco que fica. Aquele bravão, ó. Nossa, ele fez até um encaixe ali, mano. Essa parte do braço dele aqui aberta, tá vendo? Encai certinho, ó. Aqui, ó. Olha que louco. Nossa, olha aqui atrás, tá vendo? Tem uma válvula aqui atrás também, nas costas. Aí aqui, levantando a tampa já. Só que não mostrou aquele outro que tinha naquela parte, né? Mas ficou legal a NRG, ó. Eu gostei. Boladão, assim. NRG. Aí nós temos o Rayadjato. Olha o jeito que ficou. A capinha dele aqui, ó. Olha que loudeira. Ele voando aqui. Ficou legal, mano. Olha isso. Eu ia querer ter um bonequinho da Rayadjato assim, mano. Tá vendo? Ele não... Acho que o braço dele ia ficar mais paradão, né? Porque não tem como abaixar por causa... É, não é verdade não. Porque a capa iria entrar nas... Ah, não. Aqui não aparece. Aqui é embaixo do negócio. Porque se ele fizesse a capa mais pras costas, ele ia atravessar pra cá, né? Não ia atrapalhar tanto assim. Então ele ia ficar com o braço pra cima direto, infinitamente aqui. Olha que legal. Mano, essa imagem ficou doida, mano. O... Do NRG, ó. Ele saindo da casinha. Olha que louco. Nossa, o cara fez até uma foto de trás aqui. Que legal. Gostei, mano. Deixa eu dar um like e esqueci. Será que eu esqueci de deixar o like aqui? Mas olha que louco. O NRG de trás. O ALEN X, ó. Olha o ALEN X que eu falei pra vocês, ó. Olha o estilinho. O ALEN X. Cara, foi legal esse sistema de universo que ele colocou em volta dele inteiro aqui. Olha o ALEN X. A parte do pezinho dele aqui. Aí nós temos o Fast Track, né? Já que a velocidade mostra já. Essa aqui ficou mais legal essa imagem dele correndo, né? Olha que louco isso aqui. Cara, as duas da hora, mano. Esse aqui com uma thumb fica mais legalzinho. Esse aqui fica mais... Ele parado mostrando como que é o modelo, né? Aqui nós temos o Bus Shock. Ó, uns Bus Shock, né? Tem um, dois, três aqui. Ó. Bus Shock. Olha que legal esse aqui, mano. O efeito até do raio aqui em volta. Ficou louco, mano. Olha os dois Bus Shock. Tem uma treta de bashoca ali. Fogo Fato. Ó. Fogo Fato. Ficou com uma cara meio triste, né? Dali o negócio, né? Mas Fogo Fato. Aí nós temos o Chromastone. Ó. Ó. Esse aqui deve ser mais colorido, mas ficou legal também, mano. Olha que louco. Chromastone aqui. Na costinha dele, os cristais e tudo mais. Doideira. Vamos descer aqui. Aí temos uma versão de Espócio Selvagem aqui, ó. Das anticas, das equeiras. Meio de longe assim, mas ficou legal. Pra mostrar mais o cipócio da perna dele. Aí nós temos o Mestre Aquático. O Wither Hazard aqui, né? Nossa, ele fez até um pulo, mano. Ele jogando as águas aí. Que legal. Essa aqui. Gostei. E as de baixo aqui, galera, foram as que eu trouxe pra vocês antes, né? Tipo Ornamosauro, Furiagem. X-8. Fantasmático. Gosma. Ultra-T. Quatro Braços. Diamante. Chama. E de baixo ali já é outra coisa. Olha esse besta que ele fez. Que legal. Mano, ficou muito da hora esse besta. Deixa eu ver se tem mais algum alien aqui. O resto eu acho que é não, mano. Cara, mas ele faz uns negócios no Blender muito da hora. Homem-Aranha, pau. Tá vendo? Da hora. Gostei, mano. Mas é isso, galera. Esse episódio de dois que eu ia trazer pra vocês. Novos aliens aqui. Como seria alguns aliens em Lego, né? Lembrando, eu vou deixar na descrição aí pra vocês o Instagram dele. Entra lá, deixa o like em todas as fotos que vocês curtiram, tá ligado? Eu curti todas. Só não deixei o like pra eu esqueci. Mas deixa aquele like lá pra fortalecer. Assim que ele trazer mais aliens, eu tento trazer outro vídeo pra vocês. Curtiu? Deixa aquele like. Um beijo aqui no meu canal até o próximo vídeo. Valeu, galera.